Outro dia eu estava no TikTok e aí tinha um cidadão lá, botou ali uma espécie assim de armário com as bolas de basquete e foi arremessando. Acho que ele arremessou 12 bolas e acertou as 12. E aí você vai dizer, aquilo é basquete? Não, aquilo é arremesso. O basquete, eu já joguei basquete, fui federado, viajei. O basquete envolve um negócio muito mais complexo. O arremesso é um meio dentro do basquete, que existe a defesa, existe os dribles, existe os passes. Quer dizer, então existe a bandeja, que não é o arremesso, é você levar a bola até a cesta. Então assim, uma coisa é o arremesso, outra coisa é o jogo de basquete. Estou lendo o livro do Chris, esse é o quarto artigo que eu estou fazendo. E aí eu também às vezes entro nessa pilha, a gente entra no mainstream e fala, olha, semestre passado eu li 15 livros de inovação pessoal e falo na quantidade. Cara, sai desse corpo que não me pertence. Vou tirar essa banheira de piche, porque eu quero limpar o piche. Não tem nada a ver ficar contando os livros que você leu. É um erro, um equívoco. Porque o importante, a leitura, ela é feita. A leitura, ela é feita como uma ferramenta para você melhorar a sua narrativa conceitual. Ela não é o fim, ela é o meio para você melhorar. E aí eu digo, a gente tem que ler um livro e a gente tem que chamar o autor para sentar na mesa do bar e dialogar com ele. Então, no momento em que eu começo a ler, eu estou arremessando, é um pedaço da relação que eu tenho com esse autor, que eu estou entrando na conversa. Vamos ver aqui as etapas. Listei aqui as etapas. Anotar o que chamou mais atenção. Então, refletir sobre cada uma dessas anotações, analisar o que elas agregam nossos paradigmas à nossa narrativa conceitual e incorporar esses novos paradigmas à nossa narrativa conceitual. Então, o que eu estou fazendo é aprimorando a minha capacidade de pensar sobre os fenômenos que eu conceituo, dissemino ou opero. Então, a leitura é uma ferramenta para que eu possa... E aí eu separo a leitura ativa da leitura passiva. A leitura passiva é aquela que você... Lê o livro e fica falando para todo mundo, ah, já li 100 livros esse ano e tal, papá. Sai desse corpo que não te pertence. Sai desse paradigma que enfiaram na tua cabeça. Não importa quantos livros você leu. Importa a qualidade da leitura que você fez em cada um dos livros que você leu. E aí você vai aprofundando. E aí o resultado final, qual é o objetivo final? É você melhorar a capacidade de sentir, pensar e agir dentro daquilo que você escolheu como os seus problemas-foco. Bom, entrando aqui no livro do Christensen, qual é a inspiração desse livro? Ele é um autor de inovação organizacional e ele me engoliu na inovação pessoal. E o motivo, você vê claramente o motivo, é que ele percebe que várias pessoas que fizeram faculdade com ele, já falei um pouco sobre isso, tiveram escolhas erradas. E aí então ele vai falar, né? Uma vida haverá constante, abro aspas para ele, né? Haverá constante demanda do seu tempo e atenção. Como você decidirá em qual dessas demandas alocar recurso? Você vai apostar no dinheiro ou você vai apostar na motivação? E aí ele vai fazendo essas questões todas, né? E essas questões que ele vai levantar, eu estou agora, tem um livro que eu vou, um próximo livro que eu vou analisar é sobre terapia, fazer uma reflexão sobre terapias e como é que a inovação pessoal é afetada por essa discussão. E estou lendo um livro sobre filosofia. Os filósofos, lá atrás, no início ali da, o que chamamos filosofia, ali na Grécia, eles começaram a pensar sobre o que é uma vida mais significativa. Como é que é uma vida melhor? E lá desde o de Sócrates, Platão, Aristóteles, as pessoas já questionavam, né? Você apostar a tua vida, né? Em sucesso, em dinheiro, em fama, né? É, porque isso simplesmente é perecível. E aí uma coisa importante dentro da nossa jornada aqui, dentro da minha narrativa conceitual, é separar três coisas que são fundamentais que a gente coloca em bolada. E o Christensen não faz essa separação, o que eu acho fundamental fazer. Existem três coisas numa estratégia de vida, vamos chamar estratégia de vida, aquilo que você vai definir, porque como todo mundo vai morrer, um cara que tem uma vida mais significativa, mais consciente, que ele para para pensar na vida dele, ele vai fazer uma estratégia de vida. E a estratégia de vida tem três encruzilhadas. A filosofia de vida, que você vai escolher, que é uma coisa geral, em que você vai pedir ajuda para os filósofos, porque aí você vai escolher filósofos que vão te ajudar a escolher uma filosofia de vida, uma bússola mais ampla. Isso vale para todos os sábios. depois você tem as escolhas de vida. Todos nós, por exemplo, morremos, sabemos que vamos morrer, precisamos de dinheiro para poder sobreviver, ou a maioria precisa. Todos procuram algum tipo de motivação para ir além da sobrevivência, para acordar de manhã e estar animado para sair da cama. Isso é para todos os sábios, vale para todo mundo. Então, quando a gente vai pensar na filosofia de vida, você tem que dizer, não ignora que você vai morrer. Não ignora isso. Você precisa sobreviver. Você não pode ficar vivendo de mesada. Teoricamente, você vai ter que viver. E você tem que ter uma motivação. Não tem como fugir disso. Aí você vai pegar esses filósofos todos, de alguma forma, e eles falam sobre isso. Os filósofos... Aí você vai ter uma filosofia de vida mais forte. É aquelas que não ignoram isso, que é a essência de todos os sábios. Aí beleza, você fala, então tá, eu vou pegar um filósofo muito legal, resolvi meu problema. Não, que você não resolveu o seu problema. Isso vale para todo mundo. Aí começamos a ter a complexidade dos sábios. Diferente dos passarinhos e dos lobos. A gente tem particularidades. A gente é diverso. É a espécie mais diversa do planeta. Aí nós vamos entrar nas escolhas da sua vida, da tua pessoal, que tem a ver com as tuas motivações, com os teus talentos, com a sua formação. Aí você vai entrar nos seus problemas que você teve na infância, na sua formação, que quando você fizer determinadas escolhas, vão brigar com determinadas formatações que você teve na tua cabeça. Aí são as escolhas de vida. E aí depois das escolhas de vida, a gente entra nas metodologias. Não basta ter uma filosofia boa, forte, nem ter uma escolha de vida forte, se você não tem uma metodologia de vida forte. E aí você separa esses três campos. E aqui no Cristo, vocês estão um pouco embolados, mas ele ajuda, ele está pensando, ele está nos ajudando, ele está nos oxigenando, nos provocando a pensar sobre tudo isso. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, Pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, onde eu estou ali quase que no estado de meditação e já te explico o porquê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que em engenharia, mais até do que o meu mestrado. A filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo... Como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas, da inovação. Então, eu aproveito por aí. Esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios. Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando pra mim, que vai me dando subsídio pra vida e pro trabalho. Então, assim que eu vejo. que eu vejo aAnnie. E aí